Rapaziada, eu tô impressionado. O silêncio que tá esse bairro, tá um negócio absurdo. É o silêncio mais barulhento que eu já vi na minha vida. Fala família, é muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou o Cris e eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada, nesse exato momento. 8 e 10, já estamos com o celularzinho na mão e vamos fazer aquela boa, né? Tá, incensozinho da aventura, vamos ligar o nosso guerreiro e vamos começar a nossa aventura. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou fazer o que eu fiz da última vez pra aparecer o Moltres de Galar. Eu não gravei naquele dia, eu simplesmente saí pra jogar e falei com vocês que eu ia tentar sair pra jogar sem gravar, com fonezinho de ouvido e tudo mais, fazer aquela fezinha e ver se a gente conseguia a nossa primeira ave de Galar. A gente conseguiu encontrar, mas não conseguiu capturar. E naquele dia eu fiz uma coisa diferente, eu não capturei os pokémons, eu simplesmente passei andando de skate e fui dando shine check em tudo que aparecia. E funcionou, a gente conseguiu uma ave de Galar. No final das contas, eu acho que isso tudo é superstição. Se você capturar o pokémon, se você só dá shine check, se você, sei lá, ir todo vestido de amarelo, eu acho que essas coisas não vão funcionar. Simplesmente, no final das contas, é pura, pura sorte. Então, é, é basicamente isso. Eu vou aqui dar uma caminhadinha gostosa. Mano, o clima tá delicioso, nem parece que eu tô em Orlando. Tá fresquinho. Ontem caiu muita chuva, então acho que eu tô sentindo, tipo, a umidade forte, tá ligado? Então eu acho que deve ser alguma coisa assim. Então tá bem gostoso de passear aqui. Então é isso, rapaz. Eu vou caminhar. Eita, caraca, eu esqueci de uma coisa, rapaziada. O principal de hoje. Ontem, eu não gravei vídeo. Eu decidi dar uma descansada e aí um amigo meu me pediu uma ajuda. Tem um amigo meu que ele tá querendo muito. O Pikachu do evento. Que é um Pikachuzinho que ele tem a roupinha. Bota o Pikachu aí na tela, editor. O Pikachu do evento aí de Londres. Ele é um Pokémon muito da hora, porque ele tá com uma roupinha bem trabalhada. É difícil a gente ver uns Pikachus assim bem feitos. Geralmente o cara mete um chapéu e acabou. Só que esse tá muito bem feito e meu amigo quer muito pegar um deles Shine. E aí eu fiz um acordo com ele. Porque eu não ia tentar pegar o Pikachu Shine. Porque eu nunca consegui o Pikachu Shine. Eu falei, eu não vou perder meu tempo tentando. E ele falou, não, não. Vamos fazer uma coisa. Vamos trocar de sorte. Aí eu falei, tá bom. Me explica essa situação. E o negócio vai ser o seguinte. Ele tem um celular e eu tenho outro. A gente vai trocar de contas. Então, eu fiz 10 missões de Pikachu ontem pra ele. Aproveitei que eu fui na rua. Fiz 10 missões de Pikachu e deixei guardadinhas lá pra ele. Não vou falar aqui no vídeo o que aqui tem. Porque eu não sei quando que ele vai abrir. Eu não quero dar spoiler pra ele do que tem nas missões. E ele fez 10 missões pra mim. 10 ou 12. Alguma coisa assim. E tá guardado aqui, ó. Deixa eu dar um Shine check aqui. Caraca, tá aparecendo muito Sablaya, rapaziada. Não. Não. Eu queria ver se era Shine. Mas, bom. Ele deixou aqui, ó. Alguns Pikachus aqui nessa missão pra mim. Então, a gente precisa capturar eles. E aí que vem a magia do negócio. Pode ser que tenha Pikachu Shine. Pode ser que não. Então, vamos ver quem que deu a sorte. Eu só digo uma coisa. Você vai ficar feliz, meu amigo. Se você já abriu, você tá feliz. Agora, se é Shine, se é 100%, se é 98%, isso aí você só vai saber abrir. Então, tá bom. Eu gostei desse desafio, rapaziada. Façam isso com os amigos de vocês. Porque eu acho que é legal. Na verdade, eu não vou recomendar isso. Porque, tecnicamente, é contra as diretrizes do jogo. Você não pode emprestar a sua conta. Mas aí é contigo. Eu só tô fazendo essa brincadeira com o meu amigo. Eu achei muito da hora. Porque é tipo um monte de Shine check de uma vez, assim. Eu achei legal. Mano, será que tem um Pikachu Shine aqui? Será que tem 100%? O que será que espera a gente? Ai, eu tô ansioso. Bom, rapaziada. Tamo de volta. E agora é a hora da gente fazer essa missão concluída aí. Eu espero que você tenha dado sorte pra mim. Porque você me fez ir atrás de porquê. Mano, pra poder fazer missões de Pikachu é uma parada complicada. As pesquisas de campo funcionam assim. Você tem um Pokéstop. Ai, você gira o Pokéstop e ele vai te dar uma missão. Se você girar esse Pokéstop de novo várias vezes, ele vai te dar a mesma missão. Só que se você concluir a missão, ele não te dá mais. Ou seja, cada Pokéstop vai te dar uma missão que pode ser feita uma vez por dia. Então, se naquele Pokéstop não tem a missão que você precisa, você tem que ir em outro. Tipo assim, eu até que dei sorte. Porque a maioria das missões eu encontrei tudo no mesmo perímetro ali. Só que teve algumas missões que pra poder finalizar ali a nossa missão, o nosso combinado. De fazer, acho que a gente combinou 10 ou 12. Eu tive que pedir pra minha mãe passar em um outro lugar que eu sabia que tinha um Pokéstop. Pra gente poder tentar encontrar. Mas, no fim das contas, eu consegui. E é isso que importa. Agora, eu quero ver se ele conseguiu também. E pra isso, a gente vai ter que capturar uns Pikachuzinhos aqui. Eu espero que a gente dê sorte. Mas, bom rapaziada. Vamos logo pro que interessa. Vamos fazer esse Kind Check se nosso telefone tá aqui na tela. Temos aqui. Esse lugarzinho aqui, rapaziada. Tá vendo essa missão ali? Obter recompensa. Basicamente, quando você completa uma pesquisa de campo e você não captura o Pokémon, ele fica guardado ali. Então, eu tenho ali 10 ou 12 Pokémons que o meu amigo deixou pra mim das missões que ele completou. E eu deixei 10 ou 12 Pokémons lá pra ele. Então, vamos lá, rapaziada. Depois, ele me mandou aqui já. Ele já abriu. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu botar lá pra ele. Vambora, vambora. Pra começar, por favor. Vamos ver se a gente deu sorte. Primeiro Kind Check. Tá bom. Ficachinho normal. 3, 8, 2. O 100% é 402. Vamos lá. Ai, eu queria ter acertado o Epcot. Eu vou aproveitar isso aqui pra gente poder treinar o nosso arremesso também, tá? Que a gente vai capturar uns Pokémonzinhos aqui. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos, meu guerreiro. Beleza. Pikachu foi pego. Vamos, Pikachuzinho. Vamos pro próximo. Tudo bem? Tudo bem? Eu vi, mano, que esse Pikachu, ele tá muito 880. Tem gente que tá pegando isso aqui assim, ó. Faz 3 missões, pega. E tem gente que tá tendo que fazer um monte. Tem gente que fez 100 missões. Eu tô com medo. Eu acho que eu não vou conseguir, mano. Mas como eu já tava, tipo, desesperançoso. Eu não tava contando que a gente fosse pegar. Eu não ia nem caçar ele, tá ligado? Se não fosse meu amigo me chamar pra gente fazer essa brincadeira aí, eu não tinha feito. Então, tecnicamente, eu tô no ganha-ganha aqui. Eu tô no win-win. Não tem como perder. Eu já estaria não conseguindo nada. Eu vou conseguir alguma coisa ainda, então tá tranquilo. Já capturamos 3. Essa aqui foi a primeira leva de missões dele, então, né? Segunda leva de missões. Não veio Shine. Ai, Pikachuzinho. Mano, o pior é que ele é muito legal, velho. Ele parece um maquinista de trem. Eu acho que é essa a intenção, que Londres tem trem, não tem? Londres deve ter trem. Deve ter ônibus, alguma coisa assim. Esse deve ser o uniforme desse cara. Olha isso, mano. É muito Londrina isso aqui, mano. É muito Fashion Week. Tá bom, vamos pro próximo. Não veio Shine. Ai, facilão. Tá, quero dar um Excellent nesse. Conseguimos. Tá bom, já peguei o filhinho aqui do Excellent. Já peguei o filhinho do Excellent. O Excellent também, rapaziada, é importante porque ele dá XP. Então, é importante a gente pegar XP. Vamos lá. Capturadinho. Imagina um desse aqui vira um Dito, mas eu acho que é impossível, né? Tá, mais um. Ah, por favor, Pikachu. Por favor, Pikachu, brilhe alguma coisa. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Errei o Excellent, mas tudo bem. Eles estão ficando de primeiro, né? Pelo menos não estão dando dois cabeças pra capturar. Tá, Pikachuzinho. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Vai, Pikachuzinho. Ai, tá acabando, não tá? Quantos que já foi? Deixa eu contar aqui, rapaziada. Pera aí. Acho que já foi 7 esse aqui. Eu acho que é o sétimo, não é? Eu tô perdendo a contagem. Eu tô perdendo a contagem. Eu quero ver quantos ele pegou pra mim. Ai, Pikachu, canalha. Tá, vamos ver aqui. A gente já tem 7. 7. 7 é o número. E? Oh, moleque, vamos! Uhul! É ele, 397! Ah! Ha-ha! Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Ah, moleque, eu não acredito. Você é um monstro! Ah! Ué, cadê? Como é que faz isso aqui? Hugo, aí, desbuguei. Ó, ó! Caraca, coisa malida! Deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer de novo. Oh, eu queria fazer uma parada. Será que a gente dá pra encher de brilho a tela? Vou fazer um negócio. Se eu botar aqui a fruta... Ah, tá, ele sai, ele sai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mano, ai, é muito bonitinho de ver isso aqui. Ó, ó, ó! Chama no guerreiro! Ha-ha! Vou colocar uma frutinha nele. Vou botar o quê? Vou botar uma golden raspberry, né? Pra não ter erro. Vai! Uhul! Nice demais, mano! Fica churzinho, coisa linda! Valeu, meu guerreiro! Tá, pelo menos eu tô feliz porque eu sei que eu dei algo bom pra ele também. Ah, graças a Deus! Ai, que... Oh, esse negócio funciona! Eu vou fazer isso mais vezes. Vou trocar de celular com os meus amigos. E eles pegam pra mim, eu pego pra eles e todo mundo é feliz. Porque, pelo amor de Deus, a minha sorte pra mim ela não serve de nada! De nada! Eu tô três semanas pra tentar achar uma ave de galá, eu achei uma e ela fugiu. Você tá doido? Tá bom, meu guerreiro. Vamos agora pro nono Pikachu. Cara, se tiver mais depois desse aqui é porque ele fez os doze. Caraca, coisa linda! Eu acho que eu fiz dez só pra ele. Eu achei que eu ia fazer dez. É porque o set você pode acumular três missões, rapaziada. Então, tecnicamente, se você fizer dez, quando você for acumular três, você vai acumular só duas. Doze, então meio que não vale a pena. Melhor você fazer de três em três. Por isso que ele deve ter feito doze. Coisa linda de... Ai, what? Eu perdi pra mim, me engançando. Ai, ai, já estamos realizados já, rapaziada. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Aqui acabou, tá, rapaziada? Aqui ganhamos. Aqui ganhamos, tá? Aqui vitorioso. Eu quero ver... Mano, será que ele meteu o louco de ter outra coisa aqui? Não, não é possível. Imagina, no décimo segundo vem mais um shine? Eu acho que não, acho que não. Deve ser um shinezinho só, mano. Ele pegou no oitavo, né? Ele pegou no oitavo, mano. Oitavo shine ele pegou. Você tá muito doido, velho. Caraca, é muita cagada, velho. É muita cagada o negócio desse. Você pegar na oitava missão. Eu acho que eu só dei uma sorte assim, parecida com... O Spindar. Aquele pokémonzinho que fica meio bêbado. Caraca, pô, ele foi rápido pra caramba, mano. Mas, caraca, isso aqui foi bem rápido, mano. Oito missõezinhas. Tá bom, rapaziada. Eu acho que aqui... Acabou. Acabou, acabou, acabou. Vamos dar aquela checada agora no IV da nossa galerinha. Fizemos agora uma turminha aqui, né? Tá, beleza. De boa, de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Tudo na base do oitenta. Mano, a gente pegou um shine bom, tá? Olha isso daqui, ó. 14, 15, 14. Eu tenho um Ivy tal igual a ele. Eu tenho algum pokémon bom com esse mesmo Ivy. Coisa linda demais. Valeu, meu amigão. Lindo do meu coração. Olha aí, rapaziada. Caraca, muito bom, velho. Muito bom, rapaziada. Ó, tá aí. Concluído. A gente tem 500 o suficiente pra botar ele no 50, mas não vou fazer isso, não. Eu gastei minhas Stardust, eu já não tenho mais um milhão. Tamo na vala, tamo na vala. E funcionou. Muito obrigado, meu amigo. Valeu muito a pena fazer isso, mano. Foi divertido pra caramba. Eu gostei. Eu gostei, é muito mais legal, mano. É muito mais legal fazer assim. E ó, ah, é. Verdade, quase que eu me esqueço. Ele me mandou o printzinho aqui, ó. Ha, chama, ladrão. Podia ter brilhado, podia ter brilhado, mas não brilhou. Então, eita, pega, ficou tudo escuro. Aí, ha. Nem tudo são flores, né, rapaziada. Não dá pra se ter tudo. É muito importante mencionar, rapaziada, que esse amigão que eu fiz, ele também tá lá na Project Z. E ele também conversa muito lá, a gente faz raid junto, a gente faz muita coisa lá pela Project Z. E se você não sabe, a Project Z é o aplicativo onde a gente joga junto, tá? Se você tá aí na sua casa jogando sozinho, não tá conseguindo fazer lendário porque você não consegue nenhum convite, ninguém te chama pra fazer raid, vai lá na Project Z, meu guerreiro, que a gente tá te esperando. Lá você pode fazer post, lá você pode fazer amigos, pode chamar a galera pra fazer raid aí da sua casa. E eles também vão te convidar pra você fazer também. Lá tem mais de mil salas de chat que vocês mesmos fizeram. Eu não coloquei mil salas de chat, não. A galera faz chat querendo trocar mil tio, a galera faz chat pra fazer raid junto, a galera faz chat pra um monte de coisa. A Project Z tá explodindo. E pra você que já tá na Project Z, eu queria te pedir um favor, meu guerreiro. Você apoia muito esse canal se você baixar, se você convidar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos pra baixar o aplicativo lá. Fala, pai, baixa aí pra você entrar lá no chat e ver o que a gente tá conversando, pra você ver o que o aplicativo é legal. Fala pro seu amigo baixar também pra ele conversar contigo lá. A Project Z não é só pra Pokémon GO não, tá rapaziada? Tem sala de bate-papo pra quem gosta de anime, pra quem gosta de... Naruto é anime, né? Pra quem gosta de PUBG, de Free Fire, de Genshin Impact, pra quem joga outros jogos, Minecraft, tudo, tudo. Valorante. Acha seu duo no LOLzinho lá. A Project Z é gigante. E eu te espero lá. Então se você puder fazer essa moral, a Project Z tá muito junto com a gente. Tá aqui na descrição o link. É só você clicar que você vai baixar direto. E o mais importante de tudo, se você quer ganhar Poké Coin de graça, ingresso pros eventos. Todos os eventos de Pokémon de graça. Mano, quem joga com a Project Z joga de graça. Mas pra isso, você precisa usar o código CRIZÃO. Na hora que você for fazer seu cadastro na Project Z, que o seu amigo for fazer, lembra seu amigo de usar o código CRIZÃO. Use o código CRIZÃO pra todas as contas que você for fazer em celulares diferentes. Fechou, meu guerreiro? E tem uma coisa. Eu falei que o Shine de missão mais rápido que eu já peguei foi o Spinda, não foi? O Spinda? O Shine Spinda? Então, eu vou deixar aqui pra você, ó, o dia que a gente pegou o Shine e Spinda nas pesquisas de campo. Clica aqui, ó. Clica aqui, você vai adorar esse vídeo. E comenta lá, ó. Vim pelo Kisbal do futuro. Que eu quero ver você lá, meu guerreiro. A gente se vê por aí. Eu vou dar nessa. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.